Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Mas por motivos pessoais, eu serei obrigada a desistir do projeto. E Mariano Retruca. Sei que desistiu do projeto pra ficar longe de mim. Mas em todo caso, quem deve renunciar sou eu. Nós vamos ter que mudar de casa pra uma casa menor. E onde vocês vão morar agora? O Arthur está fazendo o maior mistério, mamãe. Eu também ainda não sei. Nós vamos ser seus vizinhos. Nesta segunda, 5h15 da tarde. Últimas semanas de Tereza.